Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Tu és santo, tu és santo. Tu és adorado e exaltado por mim, tu és entronizado e sua glória não terá fim. Teu é o meu louvor e minha adoração, te dou glórias. Em meio às dificuldades vou te adorar, por tudo que és, ó Deus, eu vou te amar. Pelo cuidado, Pai, que tem sobre mim, eu posso declarar. Tu és santo, tu és santo. 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 Amém.